Fala aí pessoal, beleza? Felipe aqui com mais um vídeo para o canal e vamos falar um pouquinho do iOS 14 Beta 7 Vai deixando o like aqui embaixo, se inscrevendo no canal se não for inscrito e vamos lá, vamos com o vídeo Bora! Bom, vamos falar um pouquinho do iOS 14 Beta 7 que eu instalei aqui no meu iPhone XR e está funcionando muito bem como estava também o iOS 14 Beta 6 Aliás, Beta 6 que está instalado aqui no meu iPhone 8 Plus e a gente vai fazer um comparativozinho aí O iOS 14 Beta 7 que veio pesando 411,9 MB Veio uma atualização um pouco pesada, mas nem tanto assim Pelo que eu vi, a Apple está mudando muitas coisas internas dentro do iOS 14 para dar mais estabilidade e segurança, né gente? Então nós temos duas teorias aí Uma que vamos ter o iOS 14 Beta 8 e depois o iOS 14 GM já para a saída na final E a outra que teremos mais 4 Betas, um por semana, até chegar em outubro com o lançamento do iPhone 12, 12 Max, 12 Pro e 12 Pro Max Sinceramente, eu não sei quando o iOS 14 será lançado realmente Segundo o Jon Prosser, podemos ter novidades agora no dia 8 de setembro, na terça-feira que vem Vamos ver, né? Se vai ter alguma novidade, se tiver eu trago vídeo aqui para vocês Então vamos com calma que o iOS 14 final vai chegar Bom, e eu achei mais algumas diferenças entre o iOS 14 Beta 7 e o Beta 6 e eu vou mostrar para vocês agora Vamos lá Bom gente, a primeira coisa que percebemos logo aqui foi o seguinte Vamos em configurações, imagem de fundo, escolher nova imagem de fundo, estática E aqui as proteções de tela com o arco-íris estão com o tema claro e com o tema escuro A azulzinha aqui, por exemplo, se eu clicar aqui, vai ficar com o tema escuro, vai ficar toda preta Se eu colocar no tema claro de novo, ela volta a ficar azul E assim por diante, com a roxa também, a mesma coisa Essa foi a primeira mudança A segunda mudança foi aqui no widget de notas Como você pode ver aqui no Beta 6, não tem nada escrito no widget de notas Aqui na parte de cima, né? E aqui ele já aparece, já aparece escrito ali em cima, notas A próxima coisa é o seguinte, é para você deixar o like aí embaixo Deixa o like aí embaixo e se não for inscrito no canal, se inscreve aí para dar uma força para a gente Se inscreve aí A outra novidade é o seguinte, vamos aqui em configurações Notificações de exposição, que é a exposição ao Covid, né? E aqui está como atualização mensal agora no Beta 7 Aqui no Beta 6, a atualização é semanal Mudou isso aqui, não sei porquê A próxima mudança é aqui no álbum de fotos E aqui está escrito, ó, utilitários agora Como você pode ver aí No Beta anterior, no Beta 6, estava escrito utilities E a Apple traduzindo, né? Terminando as traduções do iOS Outra novidade foi aqui em configurações Tela de início, também é outro local onde as traduções estão sendo feitas Aqui o Beta 7, aqui o Beta 6 Vamos agora aqui na biblioteca de aplicativos Aqui a Apple adicionou a pasta turismo E não sei porquê o TestFlight aqui está só com o meu aplicativo de sticker, né? Não está o Facebook também, como está aqui no Beta 6 Aqui o Beta 7, aqui o Beta 6, gente Ela separou aqui também em compras e comida Quando aqui está em outros, vai fazendo algumas mudanças, né? Alguns retoques no iOS 14 Vamos dar uma olhadinha aqui na bateria Configurações Bateria Saúde de bateria E continua em 89% Isso aqui não mudou E o benchmark aqui do iOS 14 Beta 7 está o seguinte No single-core 1117 e no multicore 1924 Já aqui no iPhone 8 Plus, no iOS 14 Beta 6 está 896 o single-core e o multicore está 1743 Eu vou atualizar o meu iPhone 8 Plus para a gente comparar também o benchmark dos dois no iOS 14 Beta 7 Bom, gente, pintou mais um rumor no Twitter que nos próximos Betas podem aparecer essas proteções de tela aí Já tiveram rumores de que poderiam aparecer proteções de tela assim Só que depois os rumores foram esvaziando, né? Agora apareceu de novo a gente falando desse print aí Mas vamos aqui ao benchmark do iPhone 8 Plus com o iOS 14 Beta 7 Comparando com o iPhone XR, né? E como vocês podem ver aí O iPhone 8 Plus no single-core está com 928 pontos contra 1117 do iPhone XR Já no multicore o iPhone 8 Plus fica melhor que o iPhone XR 2027 pontos contra 1924 do iPhone XR De novo no multicore o iPhone 8 Plus ficou um pouquinho acima E é isso aí, gente Se gostou do vídeo, deixa o like aí embaixo Se inscreve no canal se não for inscrito Deixe um comentário aí também se você quiser Ativa o sininho e até a próxima Valeu! Fui! 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 Obrigado.